Aaaaaaah Bom amigos queridos aqui quem fala é o João e sejam muito bem vindos a mais um vídeo Hoje mano eu to aqui véi morrendo de sono mano tio eu to com muito sono Você também tá com muito sono? Mano e a gente decidiu jogar Fortnite não sei que bosta que vai dar isso aqui não tem hindu só tem squad Então mano ai se você ainda não é inscrito aqui no canal já se inscreva Eu queria pedir desculpa por esses dois dias não ter vídeo mas é porque eu tava voltando aqui pra casa Então bagulho louco mas é isso mano deixa muito like se você gosta de Fortnite E véi vamos pro vídeo ver se nós conseguimos alguma coisa Sprint qual que é a chance pra isso aqui dar bom? Aaaaaaah 0,00100% E aonde a gente vai? Dá pra tentar dar um espião aqui Então o que você acha bora? Já to indo já Mano eu to com sono Ah é dois João é dois E a gente ta jogando tu versus squad vai dar bom? Não Não vai dar não bom vai dar mas só não sei se vai dar certo Sprint a gente vai morrer Vamos não João confio nossa Mano é a primeira partida que a gente joga se a gente ganhar isso aqui de primeira Não daí daí vai ser muita sorte Muita sorte Muita sorte E habilidade né é claro Nós tem aqui habilidade Como o senhor sabe Joãozinho Sprint pvp Sprint abate até Fii de bicheiro Bicheiro É a ta tirando Vai tirando Olha o Sprint já ta tomando barra lá Eu não Já matei um aqui Opa Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Tentando ver O rapaz O que eu tava sem life eu não queria rushar Pera aí, pera aí Pera aí Tentando ver O rapaz Pera aí Pera aí Tentando ver O rapaz Nice Não, eu sou teu pai, isso sim. Tem bala de doze, Jogo. Bala de doze tem. Salvei o sprint ali hard, tio. Claro, parque. Você tá gostando de vida. Será que tem mais gente aqui? Acho que era só esse time que eu ia aqui, não foi? O que eu ouvi foi. Com a taticona aqui, ó. Pô, eu não sabia, mas essa doze aqui é automaticona. Ah, tá sim. Usei sim. Muito boa essa doze. Boa e ruim ao mesmo tempo. Você acha que a melhor é a tática, então? Ah, eu não sei. Depende do seu gosto, na real. Tem um grubinho aqui, ó. Eu prefiro aquela... Aquela... Que era a pump, antigamente. A doze nova. O que eu falava. Também preciso, também preciso. Faz de doze, na real, agora. Ah, tem aqui, véi. Foi mal. Droppou aí, eu vou... Passa aí e pegar. Não, droppei ainda não. Toma aí o banho, o banho. Eita. Tô. Nice. Thank you. É o que eu tenho. O banho aqui. O importante é que é de coração, isso, Blint. Obrigado, Joãozinho. Olha, tô com a minha pistolinha aqui. Olha, minha pistola bolada. Eita, bora que a safe tá meio longe, João. Vem aqui, porque aqui tem uns tubos da ventilação aqui. Tô indo, não conheço o lugar. Aqui nós tem a usina aqui, ó. Eita. A gente voa aqui, ó. Ah, eu tô ligado. Você tinha me falado um dia. Agora vai chegar mais perto, lá da 100. Vai bolar do passeio pra agora. A gente voou, né? Tem que ver se tem algum cara aqui. Se não encontrar algum mediante aqui no meio do caminho, eu já pula em cima, já mato. Se bem que é um squad, né? É, eu tô pensando nisso agora. Nossa, meu olho tá doido. Olha lá, olha aqui, ó. O problema é não encontrar um. É encontrar quatro. Tá na vida. Um tiro. Um tiro, Joãozinho, nele. E o rapaz já é de base. Tomou 100 ali. Nice. Derrubei o que você falou que tava... com pouca vida. Tá direto? Não. Então melhor dar a ir pra 6. Já vai pra bater aqui. Matei ele? Nice. O que que esses malucos tavam fazendo é que eu não entendi. Pelo menos não sei. Um correndo pro lado, um correndo pro outro. Tem cara aqui na... na fazenda. Pera aí, espiritinho. O cara já batei aí, já, né? Tô muito apressado, irmão. Eu tô só olhando os humilhantes. Tinha um negócio de fruta aqui, parça. Você não quis pegar um negócio de fruta, não? É? Que negócio de fruta? Uma loja de fruta. Eu achei que tem maçã aí. Ah. Vai, hein? Ai, Deus. Casa lobby, uma fome diferente, tio. Duvido que você não tá com fome agora. Pior que eu tô com uma fome, hein? Tomei um boi agora, hein? Mano, de madrugada eu acho que é o horário que o pessoal mais passa fome. Porque, tipo... Ó, tem cara ali na fazenda. Pode. Pode. Eu errei o tiro. Eu errei o tiro. Ah, também tô. Tomei uma rajada aqui. Se eu não for bossa aí, que agora eu morro. Ah. Se você vir aqui, tem kit full, véi. O problema é que tem cara aqui comigo. Ah, tio. Matei mais um, mano. Matei seis, Splint. É que tem cara aqui comigo. Pera aí. É, você conseguir matar esse maluco. Se curar, você consegue vir aqui pegar meu cartão e tem dois kit su. É. Não, problema é que eu tô sem life. Ele não tem vantagem? Não. Esse é o problema. Morri. E agora? Tem um cara aí. Aí, mano. E agora? Leva o troféu pra casa. Será que dá? Ah, mano. Nada é impossível. Porque não dá pra ir buscar seu cartão. Porque eu morro pra safe. Não, esse aí eu tô ligado. Agora eu vou tentar. Caramba, mano. Morri igual. Ô, nós pegou dez kills, véi. O ruim é que eu... O ruim é que agora que eu tô só na squad. Eu preciso de muito material. Coisa que você não tem. Né? Ah, Jonzinho. Queria ser aqui, Jonzinho. Começar um spam de uns caras inimigos já era. Você me abandonou, mano? Não te abandonou. Eu ia pegar os caras pelas costas. Só que daí chegou outro squad do lado. Ó, um baú ali. Abra o baú. Vai vir kit full, ó. Se liga. Quem der. Se ele quiser assistir numa partida normal, mano, ele não quer conseguir. Ele só conseguiu porque ele queria um peixe. Real, guys. Jogar só ali, squad. É uma pressão, cara. Tá tudo nas suas mãos. Ninguém tá aqui que tá te pressionando. Mas se você... Não, não. Eu falo pro pessoal que o cara tá pressionando, tá ligado? Ali, ali, ó. Ó. Menino esquilado. Ele nos curou. Se eu fosse eu ia pra lá. Boa. Que... Ah, não. Ah, não, 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 não. Não mantém, não mantém. Ué? Não pega, não pega. Não pega. Agora ferrou. Segura, ajudou o pé do time no cumbum? Aquele cara que fica só espumando. Usa shield, tio. Tá me dando mó agonia. Nossa, véi. Boa sorte, vocês. Olha o caralinho. Não dá. Toma shield, véi. Vai, sprint. Eu acredito. Ah. Ele tomou o dano da trap, mano. Só que não morreu, véi. Putz, mano. Que azar, véi. Mas foi da hora. Fala tu que eu tô cansado. Literalmente. Eu tô com sono. Vai. Onde nós vai? Ah, você não quer escolher, não? Ô. Eu escolho. Eu escolho? É. Aqui parece ser legal. Doca desleixada. Bora lá. Parece o split. Poucas lindas ali. Mano, eu ainda não liberei tudo o mapa, não, véi. Solta aqui, solta aqui. Aqui, aqui, aqui. Dois pontos que eu não liberei. Aqui, aqui, aqui. Mas são dois pontos pequenos. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. 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 O que você acha? Aqui doca se liberou assim. Eu tô zoando, né, Hunter? Ah, tá. Pra me liberar, tipo assim, cada partida tava caindo numa cidade. Quando eu trocou de season. Uhum. Daí eu liberei rapidão. Eu tô nesse item azul aí. Ah, você já foi. Trabalho em equipe. Tem AR aqui, você precisa. Precisa. Tinha um cara aqui? É, o... 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 Você matou. Bora lá, bora lá. Cara nas costas aqui, ó. Cara, não para de cheirar, ó. Não, mate ele não. Vai embora, pai. Vou precisar de bala. Vou. Mas melhor que a fama. Você docaça, é reto. Tem um mini aqui, João. Nossa, véi. Matei. Que vesgo, tio. Caiu direto? Caiu. Esse era o último, eu acho. Aquele maluco lá tava mais com sono que a gente, véi. Tem um baruzinho aqui, pra lado. O louco veio perto. Ai, ai. Belo dia, parou de Alice 20. No louco, parça. Que que eu vim? Nossa, eu. Sabia que você foi. Estou na terra todo esse tempo. Só vinha, parça. Agora esses de cheiro, não vai saber que bloco esse cara tem uma dada de tempo. Espera aqui. Isso, véi. Vem. Vamos lá, por favor. Dá um mini. Seu tio é um gay, véi, que é esse maluco. Gatado que ele não caiu direto, não. Não, o meliante ainda tinha família, véi. Tem que achar os outros parça dele. Tem que puxar a família dele. Gostei que agora os itens tem física. É o muito melhor, né? Sim. Sim. Lembra quando os itens ficavam lá em cima voando, véi? Que bagulho bizarro. Sim, se acabavam uma treta, precisava que iria pegar os itens, tá ligado? Sim. Tem que subir tudo. Era tenso, tio. Bora pra shift? Vamos embora pra onde você quiser, meu rei. Gatado. Oi. Como é que você tá parado aí? Viu uma pistola. Lendária ou roxa? Lendária. Uma boa. Tô levando uma. Deixei a SMG pra trás pra levar ela. Mano, eu tô muito chongão. Um. Dois. Ah, tem cara aqui. Derrubei um. Eu pensei que era você. Por isso que eu não atirei? Eu literalmente jurava que era você já. É a família do maluco lá. Tem a resa, você já tem? É. Bora pra servir. Você vai bater aí, nós. É, mano. Ô, nós tá bem, velho. Não. Não, nós tá bem. Pra quem tá com sono, tio. Eu tô, não. Eu tô errando umas edição que, pelo amor de Deus, mano, segura na minha mão e me leva embora, mas... Eu tô errando um pouco de tiro. Será que você tá difícil aqui? Nossa, eu bati ele aqui. A gente com pedra e agulha gigante, né? Aí vai. Quebrei ele. Para de subir a montanha, ô, Marginel. Tô. Não é pra safe, né? Que é mais perto aqui. É só descer aqui, ó. Deslizando, cara. Aí, eu tô na safe já, cara. Vou escorregar aqui. Eita, sprint. O que é? Escorregou pro lado. Só se gostou. Tô na safe. Aí, ó. Tomei... 5 de dano, parça. Isso não se faz ninguém, mano. Losco, parça. Eu quero só achar boneco. Mano, essa rotação desse jogo ficou horrível, cara. Lógico que tem rotação, mano. Nossa, perna. Uhum. Os gols é meu. Falei primeiro. Tô, tô. Vou pegar, né? Tudo seu, ó. Obrigado. As munição, o quê? Tom, dom, 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 dom. Mano. Tom, bom. Se eu tivesse... Se a correnteza tivesse a meu favor, eu ia nadando. Dois. Só pra não precisar... Já que não precisa apertar pra frente, eu sei que eu tô correndo automático. Ei, se não é falar dando contra, ele não é ficar bombado aqui, João? Tom, dom, 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 dom. Mas vai malhando, né? Vai, vai ficando forte. Fazendo os braços, parça. Você chega lá, você nem precisa construir, mano. Você tacando um... 45 de braço, filho. Eu sou de aço. Vou só ficar nadando, então. Qua, dom, dom, dom. Fogo de cagada, hein? Fogo de artifício, João. É? Que útil, é? Vou mostrar os fogos de artifício no teu rabo. De nada, Juzinho. Chum, plum, 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 plum. Olha o cara aqui, ó. Você errei, velho. Tá bem. Deixar aquela construção ali só pra ele achar que eu tô ali. Eu vou subir aqui pra cima, pra mais fácil, deixa eu pegar eles. Eu sou o Mr. M, mano. Eu tô fazendo magia, tá ligado? Por que jogar Fortnite, né? Tem um cara aqui do lado, aqui, ó. Aqui, 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 ó. Aqui, ó. Pô, pode pegar essa áudio, pode pegar a áudio. Pode. Pô, viu o que faz, tá bom? Apareceu o hitmark de você, mano. Como assim? Apareceu que eu tomei dano de você, por isso que eu fechei ali a construção. Ué? Bugou, então. Você errei. Pô, eu sigo aqui. Ô, louco. De onde tá vindo esse tiro? Vamos lá. E aí, como é que estão as coisas? Está suave, por enquanto. Nossa, que bala. Tem cara tretando build com você aí? Eu tô curando aqui, mano, que eu tô na merda, cê tá vendo, né? Eu matei na tré, pô. Ele veio igual ao Tchungarela, mano. Eu morri aqui, mas matei ele. Consegue descer aqui não, João? Não, eu tô no cara aqui. Pra finalizar, certeza. Aproveita, eles entram ali pra dentro, João. Tá, curou o outro, curou o outro. Tá, finalizar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já tá aí, já em cima de você. Tchau, tchau. Da, tchau. Tchau, tchau. Não, não. Será que eu saio de repente disso, Spl Jeff? Não esqueça de bater mini. Não na nada. Ah, não deu, mano. Ah, você era o último. Não deu, mas o que eu fiz ali, tio? Você tá doido, mano? Com sono que eu tô? Era pra não ter ganhado se não tivesse morrido ali, mas eu tinha um game muito. Meu Deus do céu, véi. Quantas que eu peguei em um game, véi? Eu peguei só quatro. Eu peguei onze, spint. Caralho. Mano do céu, rapaziada. Eu não tô tentando nem ficar com o olho aberto, mas é isso, véi. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto até o próximo vídeo. É nóis, valeu, tchau e fomos!